Como vai ser amanhã Me despertar e não ter você aqui Como vai ser amanhã Me levantar e tomar café sozinho Como vai ser amanhã Olhar em volta nessa casa e não te ver Como vai ser amanhã Me despertar sem ter você Vai ser um chororô Não quero nem pensar Sem ter você aqui Eu sei eu vou chorar Meu corpo, alma e vida Resume em você Eu sou apaixonado Como vai ser meu dia Se amanhã eu te perder Vai ser um chororô Não quero nem pensar Sem ter você aqui Eu sei eu vou chorar Eu sei eu vou chorar Meu corpo, alma e vida Resume em você Eu sou apaixonado Como vai ser meu dia Se amanhã eu te perder Eu sei o que eu tinha Eu vou chorar Eu sei o que eu fiz Eu sei o que eu tenho Eu sei o que eu falo Eu sei o que eu tenho O que é isso?